Boa tarde pessoal, referente ao fogão a lenha, eu postei nas minhas redes sociais e muita gente perguntando o que eu usei, o tipo de massa, essas coisas, entendeu? Então vou explicar para vocês o tipo de massa que eu usei. Tá aí ó, fogãozinho simples, fogãozinho sem forno, porque aqui não é meu, o sítio, então fiz um fogãozinho simples, aí ó, aqui a fornalha, a saída para chaminé e de vez em quando eu tiro essa chapa e ponho outra chapa aqui, eu faço carne, uso como churrasqueira, aí, tá vendo? Olha o tipo de massa, olha como ficou a massa, bem sequinha, a massa aqui eu usei o seguinte pessoal, é duas latas de areia, uma lata, uma lata de barro, daquele barro vermelho, peneirado, você peneira, então foi duas de areia, uma de barro vermelho peneirado e meia lata de cimento, aí me ensinaram e deu certo, eu coloquei 300 gramas de açúcar cristal, entendeu? Segundo consta, açúcar cristal não deixa trincar, tá aí, fogãozinho simples, você que for fazer, ó, fornalha sobe, ó, você que for fazer, é bom colocar esse tipo de registro, ó, uma chafinha, aqui você regula o fogo, é a saída da fumaça, entendeu? Você puxando aqui, a fumaça vai embora, se puxar muito, para ter ideia, o fogo sai muito rápido, aí acaba queimando mais rápido além, então, aqui se controla, entendeu? Tá aí, aqui eu fiz uma, uma lajinha de cimento, aqui eu fiz uma lajinha de cimento, revesti com tijolo normal e a massa aí de areia e barro e eu subi com ela aí como ficou, preferi deixar rústico assim, aqui eu coloquei uma pedra de porcelanato, tá aí, fogãozinho top que qualquer um pode fazer, tá bom, pessoal? Mais detalhes, tem mais uns dois vídeos aí que eu postei, tá no canal aí, tá bom? Abraço a todos, não esqueça de se inscrever e deixar o like aí, se você gostou, tá bom? Um abraço!